A questão do tempo pra encontrar emprego Porque já me perguntaram quanto tempo demora E eu lembro que quando eu comecei Quando eu comecei a procurar Eu lembro até que minha cunhada trabalha Ele falou, ah, demora pelo menos um ano e meia Meu marido também falou, ah, quase um ano É tudo muito lento Mas eu acho que tem uma grande diferença Primeiro, não dá pra estabelecer um tempo Na minha opinião, você me corrige se eu estiver errada O tempo é nove meses, dez meses Pra quem? Pra quem tá preparado? Pra quem tá preparado? Mas é um medo que a gente tem, não? Eu, por exemplo, nunca imaginei Eu encontrei emprego aqui, eu ia fazer sete meses na Itália Mas eu tava procurando só há dois, três meses Foi depois do custado, tava procurando três meses E tava aqui há seis meses Mas eu nunca imaginei que fosse tão rápido Na minha cabeça ia demorar oito, nove, dez meses Eu tava pronta pra ficar desempregada um ano Então, essa questão do tempo É um medo real E eu queria perguntar pra você Quando você forma as pessoas Você vê que elas estão preparadas Qual a média de tempo que leva? Dá pra você falar um pouquinho sobre essa questão do tempo? Então, se a pessoa está preparada Tem vários aspectos que conta Conta, tipo, o mercado da pessoa Conta se a pessoa Acho que a coisa que mais importa Aqui é se a pessoa tá preparada ou não Então tem gente que espera chegar na Itália E vai começar a se preparar Se a pessoa vai demorar muito Tipo assim, eu demorei muito Porque eu não cheguei aqui Eu não sabia dizer bom giorno Era sal, literalmente, pra todo mundo Então, assim, a média que eu vejo Que as pessoas estão preparadas É um mês Três meses Acho que alguém preparado Eu acho que seis meses é muito Depois que já tem Preparado Eu tô querendo dizer o seguinte Que a pessoa se preparou antes de vir Fez o curso Fez o currículo A carta de apresentação Tem todas as informações necessárias Bom dia, tem E, às vezes, assim, ó A pessoa depois do curso Até, às vezes, uma semana depois Isso já aconteceu também Mas eu tô falando da média A média, geralmente, assim Eu vejo É muito frequente um mês depois Tipo assim, eu tenho dois casos aqui Tipo, também teve uma outra menina Que ela fez o último curso Depois de um mês também Ela conseguiu Tem a Patrícia Mas, assim, às vezes Um mês, dois, três Isso vai depender de muitas questões Porque, como hoje é o tema De questões internas Muitas vezes a gente Tem medo que dê certo Se boicota, você diz É como se não bastasse Todos os medos aí Às vezes a gente tem medo Vai que dá certo No sentido Que é também uma insegurança Vai que dá certo Eu não tô pronta A gente volta pra aquele termo De tá pronta Porque a gente acha Que a gente precisa Eu vou te aplicar pra vaga No LinkedIn E a gente fica E se me chama pra entrevista É real A gente se boicota Tipo, errou Eu começo falando aí Mas eu também, é Tipo, as primeiras ofertas Oportunidades Eu literalmente Eu inventava desculpa Né? Então, assim Pra não ir Pra não conversar com as pessoas Porque a gente tem medo De perder oportunidade Você não vai perder oportunidade Gente Vamos, se joga Se joga Tá na dança Pra se molhar Uma outra coisa importante Que eu vi também Falando da minha experiência pessoal Que eu vejo também nos outros Eu antes no Brasil Era perfeccionista Ok? Eu cheguei na Itália Eu peguei aquele perfeccionismo Embudei num pacote presente Maravilhoso E joguei fora Até porque Gente perfeita É chato Né? Né? Gente perfeita É chato Não tem nada A gente quer A gente quer Pessoas verdadeiras Tipo Eu me lembro Uma outra coisa Que muitas vezes A gente fica A gente quer mudar Quem a gente é Meu Deus Eu acho que Eu tenho que fazer um curso Só sobre isso A gente quer mudar Quem a gente é Uma outra coisa Que eu vejo Que é comum A gente quer Quer absorver a cultura italiana Quer se parecer um italiano Porque agora vai dar certo E se brincar Ainda fala mal dos brasileiros Porque daí Eu me uno com eles As pessoas vão contratar você Exatamente porque você é brasileiro Exatamente porque você tem Um background internacional Exatamente porque você fala Outras línguas Exatamente porque você vai Trazer Tipo Criatividade Inovação pra empresa As pessoas me contratam Porque eu sorrio Eu vou dizer Não sei lá Sorriso dá trabalho Dá trabalho As pessoas gostam Do meu bom humor Do meu sorriso Essa é a minha característica Sabe o que é verdade? A minha? Exato Isso é real Eu lembro quando eu fui Secretária recepcionista Eu lembro que vários clientes Entravam Principalmente de mais idade Falavam Até que enfim Colocaram uma secretária Que ri nessa empresa Eu lembro disso Então Até isso ajuda o brasileiro Claro E assim ó Costumo é sério Isso aqui na Itália O pessoal Atendimento ao cliente Eu amo os italianos Mas tem que dizer Eles são Terríveis Eu nunca vi um pessoal Paratar tão mal Um cliente É verdade Eles são terríveis Isso é fato Tem alguns bonzinhos Mais simpáticos É bom pra gente Que a gente se sobressai É bom pra gente Que a gente se sobressai Então assim Vamos parar De se sentir menos O que vocês acham Vamos Vamos fazer um voto aí Tipo de sangue Vamos parar de se sentir menos A gente é aquele que a gente é E quem vai contratar a gente Vai contratar a gente Porque a gente é desse jeito Eu não aconselho você não Tá Mas eu faço Brincadeira Piada Até durante a entrevista de emprego Você tem noção Você tem noção Porque essa é a minha característica Quem vai me contratar Seguração também né Quando você tá segura E eu acho que tem que estar pronto Pra todo tipo de entrevista Inclusive É bom você falar isso Porque a gente fica com muito medo De entrevista Na empresa onde eu trabalho Como eu falei Eu comecei como secretária E o diretor foi uma entrevista A gente foi o diretor administrativo Diretor-presidente E o diretor administrativo E ele educadamente perguntou Ele falou Posso te perguntar educadamente Por que a senhora está na Itália Eu falei assim Porque meu Na época era namorado Ele é italiano E ele falou assim Espero que dure Se fosse hoje Eu ia falar Também espero né Por isso que eu mudei de país Mas na época Eu fiquei mais séria Eu me lembro que Em um dos meus primeiros trabalhos Eu tava entrando Toda feliz Eu sou uma pessoa feliz Qual o problema? Eu sou uma pessoa feliz Tipo Eu decidi ser feliz Então eu sou feliz O mundo explode E a gente vai ali Faz aquilo que a gente pode Então eu tava chegando Às oito horas da manhã Com um sorrisão Aí Tive um colega meu Que tava falando Por que você tá chegando Tipo Com um sorriso Tipo Como é que você faz Você tá sorrindo assim Às oito horas da manhã Falei Eu não sabia Que tava no contato Que eu tinha que chegar chorando Só que faltava Senão não vinha Então assim ó Você falou a segurança né É verdade Sabe umas coisas Que os meus alunos fazem muito? Recusar emprego Se você for ver Tipo A Patrícia Ela falou Eu já recusei Três emprego Ela falou Meu Deus O pessoal tá ficando metido Faz o curso E fica recusando É impressionante Porque a gente Quando a gente sabe Aquilo que a gente tá procurando A gente diz não Pras outras coisas É verdade A gente literalmente Diz não Então Por que? Mas assim Ah Marcelo A gente tá ensinando Que a gente tem que Ser metido Que não A gente tem que saber Aquilo que a gente quer Por que a gente não pode Trabalhar no nosso setor aqui? Qual o problema? Então assim Quando a gente conhece Nosso perfil E tá mais seguro Das nossas capacidades Eu acho que você Começa a selecionar melhor Sim A gente começa a selecionar A gente vê o feedback Que o mercado dá E a gente começa A selecionar É